Então, eu já estou com o meu Photoshop CS4 aberto Porém, funciona também em outras versões Clique em File, New Deixe o Resolution com 72 Em Name, coloque Textura, CD Pode ser minúsculo mesmo Em Witch, coloque 600 Em Rate, 600 Então, será quadrada O documento foi criado E nós temos aqui, Background, branco Isso aqui é padrão, para quem não mexe ainda com o Photoshop Eu vou clicar duas vezes no quadradinho branco Para poder converter isso em linha editável Eu vou dar o nome de textura Pode ser minúsculo ou maiúsculo Em seguida, nós temos aqui na parte de baixo Esse F e esse X aqui Que significa ADD a Layer Style Ou seja, eu vou adicionar um estilo a esta camada Clique e escolha a opção Gradiente Overlay Em Gradiente Overlay A primeira coisa que temos que fazer É mudar Style Linear Para Angle Posteriormente, nós Clicamos aqui uma vez Sobre a cor Gradiente E escolhemos esta aqui, mais colorida Clicamos em OK Então, este espectro de luz Parece aqui até um arco-íris Ele se assemelha muito ao reflexo do CD Clique em OK E vamos salvar esta textura Então, venha em File E escolha Save Eu já criei uma pasta para o projeto Então, eu vou procurar O meu HD Externo Eu tenho aqui Estudos Tutoriais que faço E tenho Tutu CD mais Capa Um nome carinhoso, né? Para tutorial Fique em Salvar E OK Então, eu tenho o meu arquivo editável Salvo Só que agora eu quero gerar um JPG Ou um JPG Como se diz Eu vou clicar em File E vou escolher a opção Save As Onde está Photoshop Eu abro E escolho o JPG E clico em Salvar Na qualidade Eu vou deixar 10 Está mais do que bom E vou clicar em OK Feito isso Eu vou para o meu 3D Max Então Com o meu painel Perspective Eu vou procurar pela opção Tube Tube E vou desenhar aqui o meu Tube Então, ó Que fácil, né? Ele tem uma altura aqui Eu vou deixar o mínimo possível Porque o CD É uma parada bem fina, né? Vocês sabem bem Em Sides Se eu deixar 32 Particularmente Eu acho que fica um pouco quadrado ainda O arredondamento Então Eu prefiro colocar 64 Em seguida Eu vou apertar a tecla M Ele vai abrir o editor de materiais Eu vou selecionar o primeiro slot vazio E vou dar o nome de textura CD Eu vou abrir aqui o Maps E vou em Diffuse Color Clicar em None Vou clicar duas vezes em Bitmap Vou procurar minha pasta de trabalho Que é o Tuto CD mais capa E aqui eu tenho a textura CD Feito isso Eu clico aqui No botão Go to Parent Pra que ele vá um nível acima Eu vou selecionar Show Standard Map and Viewport E vou arrastar para o CD Pronto, está lá Eu vou rotacionar um pouco E vou renderizar Entretanto Ainda não está do agrado Eu tenho que fazer algumas correções Uma delas Seria Vir aqui na opção Modify E vou aplicar um modificador Chamado VW Map Que ele é indicado Para fazer o mapeamento Correto das texturas Só de aplicá-lo Vocês já percebem Que melhorou bastante Então já se assemelha Mais a um CD Entretanto A cor está muito forte Eu aperto o M De materiais E aqui Onde está Send e Diffuse Eu posso trabalhar Desde o 0 Até o 100 Que é onde estava Então eu vou achar Um meio termo Que ofereça um reflexo Porém Não muito forte Algo mais ou menos assim Até menos um pouco Então aqui eu deixei 45 Vamos ver como é que fica Ó Vocês tem autonomia Para fazer como acharem melhor 150 em Specular Level E em Glossiness Vou colocar 75 Então assim eu tenho Um pouco de brilho Assim que eu aplicar a luz Evidente Eu ainda tenho que fazer Um negocinho aqui dentro Um cilindro menor Que é aquela parte De plástico Então Eu volto em Create Tem a opção aqui Tube Seleciono E vou desenhar um tubo aqui dentro Também com uma altura Pequena Pequena Em outros tutoriais Eu já ensinei como Vocês podem rotacionar Diminuir Sua altura Largura E etc Então não vou me ater a isso Eu vou apertar M Para criar um novo material E esse vai se chamar Transparência Como é que eu faço a transparência? Aqui em Opacity Eu vou deixar com Por exemplo 40 Vamos experimentar Vocês percebem que aqui no slot Eu cliquei duas vezes Ele aumentou Então já ficou transparente Se vocês não conseguem ver Eu volto a 100 Veja A cor Está aqui com opacidade De 100 E agora Eu coloco 40 Então ele fica Meio transparente A cor do ambiente Eu coloco branco E coloco Specular level 150 Eu coloco bastante 150 Acho que dá um brilho bom E coloco 40 Para a glossness E aplico Ao objeto E renderizo Olha só Vocês já podem ver Que ele existe aqui na forma Talvez eu precisasse Modificar aqui Deixar Esse furo de dentro aqui Mais largo Ou menos largo Isso pode ser feito Através do painel modify Clicando sobre o objeto Eu volto aqui em tube E eu tenho radios 1 E radios 2 Então radios 1 É o de fora E radios 2 É o de dentro Isso serve para os dois cilindros Então suponhamos que eu queira aumentar Radios 1 e 2 Olha só Eu já conseguiria Fazer isso facilmente Selecione Clique em group E novamente group Chame de cd Pronto Está grupado Nosso tempo é curto Entretanto Eu gostaria de Utilizar esse tempo Para fazer a capinha O que eu faço agora Eu aperto T de top Clico em create Clico em create Vou criar um box Que o cd Caberia dentro Em seguida Eu aperto Page perspective No caso aqui A minha capinha Já saiu Numa altura boa Então para mim Já está Já está agradável Agora eu vou Me certificar De que meu f4 Está apertado Vou clicar em modify E vou colocar Alguns lentes Aqui Deixei 5 Width Deixo 5 Também E o height Deixo 3 Porque Como a altura Aqui é pouca Não precisa deixar muito Botão direito Convert to E edit table poly Eu vou apertar O número 1 Alfanumérico Vou selecionar Esse grupo de vértices E colocar aqui Mais para trás Que está bom Em seguida Eu seleciono Este grupo de vértices Vou até rotacionar Um pouco Que melhora E coloco mais Para a beirada Seleciono Este grupo de vértices Coloco mais Para trás E Seleciono Este grupo de vértices Coloco Opa Seleciono de novo Que escapou Com o dedo mole E Pronto O que sobrou Eu vou querer afundar Essa parte aqui De dentro O que eu faço Eu vou Clicar aqui Em Polygon Vale ressaltar Que eu não estou Seguindo referências Então pode ficar Um pouco diferente Com o auxílio Do control Eu seleciono Isto aqui Que vocês viram Em seguida Eu vou clicar Em Extrude Velho conhecido Nosso De Outros Tutoriais E vou fazer Uma Extrusão Para dentro Clique em OK Inclusive Eu vou fazer Até uma Extrusão Vou Selecionar Aqui esta Forma Que ficou A mais Vou Aqui não precisa Vem fazer Extrusão É só pegar No Z E colocar Para baixo Um pouco Pronto Então já está Ficando com Uma leve Cara de capinha Aqui Talvez eu Faça uma Extrusão Aqui Talvez fique Bom Clique em Extrude Não Não vai dar Certo Então aqui Vou Deixar assim Mesmo Eu vou Desabilitar Polygon E em seguida Eu vou Clicar em Create E vou Procurar Aqui por Cilindro Então Vou Desenhar Um cilindro Aqui no Meio Vou Fazer um Pino Simples Aqui Sem Ser Muita Coisa Ele vai Servir Aqui Só Para Composição Aqui Futuramente Como eu Já disse Em outros Tutoriais A gente Vai Criar Tutoriais Divididos Em 4 5 6 Partes Para Fazer Coisas Extremamente Detalhadas Por Enquanto A gente Está Só Aprendendo O básico Aqui Como o básico Já Tem Serventia Eu vou Selecionar Os dois Objetos Vou Clicar Em Group E Group Vou Chamar De Contra Capa Em Seguida Eu Aperto M De Materiais E Aplico A textura Assign To Selection Ok Aplico A seleção Renderize Já Já Dá Para Ver Que Está Com Material Aqui Meio Transparente Preciso Agora Criar Mais Um Box Então Aperto T de Top Clique em Box E Vou Desenhar Um Box Aqui Dentro Dentro Não Mas Em Cima Que Seria Outra Capa Aperte Page Perspective Clique Em Select And Move Leve Um Pouco Mais Para Cima Eu Vou Tirar O CD Daqui Para Trazer Isso Aqui Mais Para Cá E Vou Encostar Aqui Teoricamente No Chão Vou Apertar T De Top Vou Ver Se Faz Necessário Algum Ajuste Para Que O CD Case Corretamente Dentro Do Que Foi Feito Aqui Certo Page Perspective E Vou Tirar Um Render Aqui Vamos Ver Colocar o CD Mais Para Cima Um Pouco Está Muito Para Baixo Olha Criar Plane Afastando Aqui O Zoom Aperte M Em Seguida Selecione Slot Vazio Dê O Nome De Chão Abra Maps Em Opacity Abra E Escolha Gradiente Isso Aqui Já Foi Ensinado Antes Ele Torna A Composição Melhor Gradiente Radial Aplique Olha Só Eu Vou Renderizar Para Que A gente Possa Se Lembrar Tá Vendo Então Ele Cria Esse Aspecto Aqui Mais Lúdico Em Seguida Onde Nós Temos Aqui Diffuse Color Eu Vou Clicar Em None E Vou Aplicar Uma Textura De Madeira Que Eu Já Tenho Na Minha Biblioteca De Texturas Então Nosso Tempo Está Acabando Aqui Mas Eu Vou Procurar Rapidamente Só Para Vocês Verem Como Que Fica A Composição Então Venho Imagens Texturas E Backgrounds Aí Eu Tenho Madeira E Aplico Uma Textura De Madeira Habilito Opção Show Standard Map In Viewport E Renderizo Olha Que Composição Interessante Agora Vocês Só Têm Que Fazer A Iluminação Correta E Aí Nós Temos O Nosso CD Espero Que Tenham Gostado Um Abraço E Até O Próximo Tutorial